Olha só, o GAECO, juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, fizeram hoje a Operação Marketplace, no sul de Minas, contra produtos falsificados. O prejuízo é de quase 2 milhões de reais. As vendas aconteciam pela internet. Olha só. Inicialmente, nós recebemos a informação de que um dos investigados realizava sistematicamente saques em caixas eletrônicos na beira da rodovia Fernão Dias e também no supermercado da cidade de Pouso Alegre. A partir, então, dessa sistemática reiterada de saques, foi possível identificar de quem se tratava e quais eram as contas bancárias utilizadas para saques. A partir daí, as investigações foram aprofundadas de maneira a identificar outros familiares, outras pessoas envolvidas em tese, bem como qual era a atividade econômica que estaria dando lastro a esses saques. Foi aí que foi possível, através das marketplaces, identificar justamente as pessoas jurídicas, as empresas cadastradas em nome de terceiros para a venda dessas mercadorias. Ainda de acordo com as investigações, além de lesarem os consumidores, os suspeitos também praticaram fraude fiscal, abrindo várias empresas e contas bancárias em nome de laranjas. As pessoas denunciadas estavam utilizando vários saques de cartões em caixas eletrônicos. Após análise e maiores informações sobre essa denúncia, verificou-se mais informações. Então foi buscado a coordenação do GAECO, que montou uma força-tarefa, junto com a Polícia Militar, Receita Estadual e Receita Federal. O resultado vem quando as forças trabalham integradas, cada um trabalhando no seu setor específico. E a Polícia Militar contou com o emprego de 24 policiais militares, no cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão, e de três mandados de prisão preventivas que tinham sido expedidos. Desses aí, nós tivemos nos locais de cumprimento de mandado de busca e apreensão, o êxito na apreensão de vasto material eletrônico, de cinco veículos de luxo, e duas das pessoas que estavam com o mandado de prisão foram presas. Ô gente, não pode! A gente tá careca de saber que não pode! A venda de produtos falsificados...